O que é isso? O que é isso? Ué, isso aí é mais fácil Mais animado, é Tem que criar uma cuba Então Não tem, papai, não tem, olha aí, Alex Nossa, aí Espanhol, velho Barriga chapa É, vem, vem Não se saíram Pelo amor Você não está cantando? É, é espanhol É, é espanhol É, é, é É, é É Ok, ok É É Legal! Legal! Legal, bem legal! Graças a você também! Vou me visitar! Esqueceu de cantar? Mas também está diferente, amor! Calças com a perna é diferente! Para eu ter mais! Para eu ter mais! Para eu ter mais! Para eu ter mais! Mais de quê? 18? Foi 22 para mim, não acho! Não esquece! É milenco! Não tem só milenco! É milenco! É milenco! É milenco! É milenco! É milenco! Legal a biografia, hein! Tem muita dica! É milenco! 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 A gente está dançando, legal Você ainda está no Youtube, agora eu mando Mas vou lá, porque... Pergunta, Alex Ele vai no capetinha Não, Alex, melhor pôr capetinha, veneno Agora eu vou tirar a mansão Tem que saber o tipo